Até parece que Donato e Menininha se conhecem há anos. O produtor rural conheceu a cadelinha pela internet. Eles moram em Nerópolis, a 35 quilômetros de Goiânia. O delegado da cidade fez uma live nas redes sociais, mostrando que a Menininha estava na porta de um hospital que atende pacientes com Covid-19, provavelmente esperando pelo dono que estava internado. Essa história aqui é uma história de lealdade, de fidelidade, né? Essa cachorra, ela está aqui com a gente mais ou menos uns dois meses. O familiar dela veio, internou conosco, foi para a UTI e não resistiu. E aí foi a óbito e desde então ela não foi embora mais. E a gente está precisando de um lar para ela. Os funcionários do hospital disseram que a cachorrinha chegou aqui num dia de muito movimento e por isso não sabem dizer quem seria o dono dela. Ela gostava de ficar deitada aqui na grama, pegando um sol, recebeu água e comida por 40 dias. Foi aqui também que ela recebeu o nome de Menininha. O delegado levou a Menininha para uma clínica veterinária, onde passou por exames. Eu pedi apoio para uma associação aqui. Aí o pessoal da associação de proteção foi até lá, porque a ideia minha já era resgatar ela e colocar num lar provisório, né? Aí eles falaram na hora que apoiava a minha ação. Aí peguei a viatura, colocamos ela dentro da viatura, levamos para um pet shop aqui, para ela tomar os fortificantes, ter alimentação. Na hora que eu cheguei lá, o proprietário também nos recebeu muito bem, na hora que ficou sabendo da história, né? Já doou ração, doou toda a vacinação dela. A menininha passou a ser acompanhada por profissionais e ganhou um novo dono, o Donato, que já tinha a Maria Fifi e queria mais uma companhia. Vi a reportagem, a live do doutor André, né? E aquilo me chamou muita atenção, porque lembrou muito o filme Sempre Ao Seu Lado. Quem assistiu esse filme, com certeza se emocionou muito. O filme falava que o cachorro buscava o dono na estação de trem, e o dono faleceu. E o cachorro ficou lá, esperando ele por muitos anos. Quando eu vi a história da menininha, me chamou muita atenção. E eu já estava buscando ela, buscando uma companhia para a minha outra cachorrinha, que é a Maria Fifi, e aí agora estão juntas lá. Menininha está recebendo cuidados para tratar a doença do carrapato, e também passou por uma cesariana. Teve três filhotes, mas um morreu, porque estava muito fraco. Primeira vez que ela veio, ela veio, tinha acabado de ser resgatada, e a gente detectou a doença do carrapato. E aí a gente foi fazer uma ultrassonografia de rotina, para a gente ver se estava tudo bem, e acabamos descobrindo a gravidez, a gestação. Fizemos outra ultrassonografia dela por causa da mastite, vamos ver se estava tudo bem com os bebezinhos, e encontramos eles já em sofrimento fetal. Ou seja? Com os batimentos bem baixinhos já. Então a gente falou, olha, é a hora, é agora, né? Ela não entrou em trabalho de parto, mas eles já estavam sofrendo, com movimentos intestinais e tudo. E aí o que foi feito? E conseguimos salvar dois filhotinhos. Uma filhotinha a gente não conseguiu salvar, infelizmente. A veterinária acredita que ela tem menos de dois anos de idade, e que essa é a primeira cria. Ela é muito jovem ainda, né? Provavelmente seja a primeira. O útero ainda é muito pequenininho, né? O delegado até investigou o caso. O que nós descobrimos foi o seguinte, realmente essa cachorra chegou, mas ela chegou numa semana onde vários pacientes contaminados pediram ajuda no hospital. A equipe notou a chegada da cachorra acompanhando, né? Até mesmo que no dia ela não saía do hall de entrada ali, ela permaneceu. Só que daquele recebimento pro outro dia, várias pessoas morreram, né? Teve dia de ter cinco funerárias, então, na porta do hospital. E pela correria, as técnicas ali de enfermagem, os profissionais que ali estavam, não conseguiam detectar quem que era a família, enfim, não conseguiam definir. Era o destino, colocando menininha no caminho de Donato. Ele também quer ficar com um dos filhotes, que vai se chamar Fiel. Por causa da fidelidade dela com o antigo dono. Então, acho que nada mais justo do que repassar isso pro filhote, né?